Quem gosta de cantar e quem gosta de brincar, nós vamos também ver aqui que são os corajosos que vão participar das nossas brincadeiras aqui, ouviu nada? Mas antes, olha só, eu vou mostrar pra vocês os instrumentos que eu estarei tocando. Olha isso aqui, eu estarei tocando um burro e tem um fio imaginário aqui, e esse fio imaginário vai até lá no meu pé direito, e esse daqui é um burro, olha só. Também estarei tocando isso aqui, que é uma caixa de bateria, olha só, olha o som dela. Também tem um fio imaginário aqui que vai lá no meu pé direito, olha isso aqui. Ah, e esse daqui, ó, esse daqui é um prato de bateria, tá vendo, ó? Um prato de bateria. E esse daqui, ó, eu também tenho um fio imaginário que vai agora no meu pé esquerdo, olha isso aqui. Ah, não, para por aí não, olha aqui, ó, esse daqui é um outro instrumento também que eu estou tocando. Esse daqui é um pandeiro meia-lua, tá vendo? Um pandeiro meia-lua, e também tem um fio imaginário, parando pra esquerdo, ó. E aí, eu estou tocando também esse outro instrumento, esse aqui, ó. Essa é a gaita. Esse é o violão, isso mesmo. Ó, e na ponta do violão, eu coloquei um pedaço de plástico. Porque lá em São Paulo, eu coloco um outro instrumento que fica aqui, ó, que chama-se carrilhão. Eu passo assim, ó, na ponta do violão. Ah, mas não para por aí não. Todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo, parece que tem três pessoas tocando comigo. Além desse outro instrumento aqui, ó. Esse instrumento aqui chama-se kiso. Comigo. Kiso. Ah, e esse outro aqui, ó. Kiso. 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 Esse daqui é o kashi-xi, o shokai. Mas ele também tem um outro nome engraçado. Ele chama-se kashi-xi, além do shokai. Por que kashi-xi? Porque o som dele tem assim, é meio agudo. Façam assim comigo. Agora façam isso, ó. Agora repetam assim, ó. Kashi. Kashi. E todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo, parece que tem três pessoas tocando comigo. Mas não, sou apenas eu, uma pessoa só. Olha isso. Agora uma palma. Muito bem. Muito bem. Agora, pra começar as nossas brincadeiras de hoje, eu quero todo mundo assim comigo. Eu vou contar até três, hein? No três, nós vamos fazer assim, ó. Pee-wee. Pee-wee. Combinado? Combinado. Um, dois, três. Agora tá bem forte, bem alegre. Um, dois, três. Pee-wee. 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 Atenção Segura na corda Com o abrigo do trem Um, dois, três Lindo Um, dois, três Calma pra vocês Isso é cada cantinha Que a gente conhece Quem conhece essa cantinha aqui Canta junto comigo Rapaz Outra cantinha Outra cantinha muito conhecida É essa cantinha aqui Que música é essa? Peixe vivo na pala Peixe vivo na pala Que música é essa? Essa também é muito conhecida Olha só São muitas cantinhas Ah, mas espera aí Tem uma canção Que ela também é muito conhecida Ela é assim, ó Atenção 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 Tem uma canção Atenção Atenção Agora eu quero saber quem é o corajoso, a corajosa, que vai cantar o alegre aqui comigo. Amigo, vem aqui, ó, na frente, ó, pega o microfone, coloca o microfone perto da boca, assim, como é que é o seu nome? Fala assim, bem pertinho do microfone, o seu nome é? Maria, palmas para ela! Atenção, a Maria vai cantar alegre com os músculos.